Oi pessoal, eu sou o Carlos Xavier e estou aqui agora para dar uma dica sobre técnica de vendas para o Banco do Brasil. Vamos lá! Seguinte pessoal, técnica de vendas é um assunto muito amplo e que tem um monte de coisa aí dentro para você estudar. Eu peguei um tópico específico que eu achei interessante e que caiu recentemente em uma questão de prova que por acaso o slide se perdeu e eu não trouxe essa questão de prova. Mas é a vida! Vamos ver aqui o assunto especificamente, aquilo que é importante para efeito de provas e aí você procura essa questão nas provas anteriores ou vai lá no material da aula, estuda esse material lá diretamente com a nossa aula. Vamos para o quadro! Na realização de uma venda, o vendedor pode adotar diferentes posições de venda. Como assim, Carlos? Diferentes posições de venda? Venda significa que vender não é simplesmente chegar lá e conversar com a pessoa para fechar uma venda. Não é simplesmente chegar lá e dizer assim, ah, eu tenho esse produto aqui, esse produto atende a sua necessidade. Não, não é bem assim. Tem várias outras coisas que também são vendas. As vendas, elas vão desde a simples entrega de um produto até a venda de uma solução para um problema seu. Você tem um problema? Vamos lá, me explica qual é o seu problema. O problema é esse, esse, esse. Eu tenho necessidade disso, disso. Ah, eu entendi o seu problema. Eu vou fazer o seguinte, eu vou te oferecer um produto específico para satisfazer as suas necessidades, os seus problemas. Tá bom? Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é o entregador de pizza. O entregador de pizza é um vendedor, porque ele traz o produto até você e você entrega o cartão de crédito para ele faturar esse produto. Ele é um vendedor, então percebe que tem posições de venda que são de baixíssima criatividade, como o entregador, e posições de venda que são de altíssima criatividade, como a venda de soluções para uma necessidade. Entre uma e outra, existem diversos outros pontos, diversas outras posições de vendas que podem ser adotadas por um vendedor. Vamos ver aqui quais são elas. Vamos lá. A posição de entregador. A posição de entregador é aquela na qual o vendedor, ele simplesmente entrega o produto. Ele apenas entrega o produto. Poxa. O entregador, ele apenas entrega o produto. Ele só faz isso. Ele chega lá e entrega o produto, como eu falei para vocês no caso do entregador de pizza. O tomador de pedidos já é um vendedor um pouco mais criativo, porque ele recebe pedidos. A posição de missionário é aquele que constrói uma boa imagem. Já a posição de técnico, presta uma assessoria técnica em relação ao produto que está sendo vendido. O gerador de demanda usa a criatividade para vender gerando demanda e o vendedor de soluções identifica e resolve os problemas dos clientes por meio de produtos e serviços da organização. Quero chamar a atenção para a diferença entre o gerador de demandas e o vendedor de soluções. O gerador de demandas, ele sai oferecendo produtos, tentando conhecer o cliente por um lado, mas forçando a barra para o cliente se interessar e comprar o produto. O papel dele é esse, é gerar demanda. É ser criativo na comunicação com o cliente para poder gerar demanda, forçar vendas pesadas muitas vezes. O vendedor de soluções não. A visão do vendedor de soluções é diferente. Em vez de forçar a venda, ele tenta entender necessidades para oferecer a solução. Qual é a sua necessidade real? Ah, eu preciso de algo assim, assim, assim. Ah, então eu te ofereço exatamente o que atende e o que você precisa. Esse é o vendedor de soluções. É diferente do gerador de demandas, que chega para você e vai usando todo tipo de argumento para forçar cada vez mais uma venda. São posições diferentes. Agora, cuidado, como o gerador de demandas usa criatividade para gerar demanda e gerar vendas, é comum que as pessoas se confundam achando que o gerador de demandas é o mais criativo. Não é. O mais criativo, a posição de vendas mais criativa é a posição de vendedor de soluções. Cuidado com isso. Inclusive, como eu mencionei para vocês, tem questão recente sobre isso. Eu só perdi aqui, era para estar no slide, não está no slide. Então, a gente fecha por aqui essa dica. Gostou? Clica aqui no curtir, comenta aqui embaixo, compartilhe o vídeo. Acompanhe o canal do Estratégia, que você vai ter muito mais informações, muito mais dicas para o Banco do Brasil e para outros concursos também, que podem ser interessantes para você. Tá bom? Espero que tenha gostado. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.